A Polícia Militar de Minas Gerais lançou uma mega campanha, se deu dúvida, é golpe. O objetivo é chamar a atenção e conscientizar a população mineira, principalmente os idosos, sobre a atuação de criminosos que utilizam a internet para aplicar os mais diversos golpes de estelionato, como o Pix Errado, promoções tentadoras falsas, atendentes de bancos, cupons de descontos e boletos falsos. Olha só gente, de acordo com a Polícia Militar, ao longo da campanha, que tem o influencer Tião Bruto sistemático como Garoto Propaganda, serão realizadas diversas operações direcionadas a partir de um procedimento operacional padrão, que está sendo elaborado pela corporação, com orientações voltadas especificamente aos crimes cibernéticos. O Serviço de Inteligência da PM também vai atuar para identificar os autores envolvidos nestes golpes. Uma bela atitude da Polícia Militar, viu Carol? A gente, quanto mais orientação, menos vítimas caem nos golpes, caem nessas armadilhas desses criminosos. Todo dia tem um golpe diferente na internet, né Carol? É ligação de banco que você não é cadastrado. É o dia todo, gente. Esse do banco é o nosso tempo inteiro, João. É banco. Eu também recebo, meu telefone não para de tocar o dia inteiro. Aí eu faço uma coisa, viu gente? Eu não atendo o número que eu não tenho não, que eu não sei de quem é não. E isso é complicado. Porque tem hora que você perde alguma coisa importante também. Por exemplo, você compra uma coisa pela internet, o entregador está te ligando para falar que não está localizando seu endereço, e aí é um número estranho, enfim. Eu atendo, vendo que é alguma coisa já, que eu tocou uma musiquinha ali, falou que é de banco, eu desligo e bloqueio aquele número. Mas eles não têm limite de número, né? Cada dia aparece um diferente. Então, assim, você fica correndo atrás, tentando bloquear ele sempre à frente. Carol, e aí me vem na cabeça, você acha que nós estamos reféns desses golpes? Porque a gente tem ligações o dia inteiro. E eu até concordo que é difícil, né? Por parte das forças de segurança, fazer um bloqueio completo desses crimes. É difícil. Por quê? Cada hora eles arrumam um telefone novo, então se você bloquear o número ali, eles vão pegar de outra forma. Mas agora, tem que dar um fim nisso. Mas eu, na minha opinião, nós estamos reféns desses criminosos, tá? Por isso que a gente tem que ter orientação para não cair nos golpes. Mas as ligações a gente, infelizmente, vamos continuar recebendo. A Anatel, João, lançou em setembro uma série de medidas justamente para tentar coibir esse tipo, dificultar a vida dos golpistas, né? E aí colocou regras, claro, não são regras para os golpistas, porque não iriam segui-las, mas para os serviços de telecomunicação, por exemplo, a proibição da utilização de múltiplos números para fazer ligação de uma mesma origem. Isso justamente para facilitar a vida da gente, não ficar correndo atrás ali, de cada hora ter que bloquear um número diferente. Então, se você tem um número único que te liga, você já tem noção. A própria adoção do 0303 para ligações de telemarketing, que você sabe o que se trata daquela ligação, enfim. Então, a Anatel também com algumas medidas aí recentes para tentar facilitar. Agora, gente, o que vai livrar a gente do gol? Porque gente ruim tem para todo lado, João, e o tempo inteiro. É a gente ter conhecimento. Essa do banco, por exemplo, te ligou aí uma central de atendimento falando que é do banco X, que detectou uma compra no seu cartão, que é para você digitar um para aprovar, dois para negar. Gente, banco não faz isso, eles não entram em contato com você dessa forma. E aí fica o convite para compartilhar aí os golpes que a gente tem recebido, porque aí a gente orienta as pessoas, fala, ó, estou recebendo esse tipo de ligação, provavelmente é golpe, ou é golpe. E aí a gente faz aquele compartilhamento que deixa a gente mais seguro. Conhecimento é tudo, João, eu acho que vai sempre por aí. Por isso, claro, a preocupação com os mais idosos, que são o público mais vulnerável, de fato. Então, eu acho que é muito importante.